A CIDADE NO BRASIL Bravo Vojba! A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 e aí é meio a grado de um pouco finalizados o 20 assim é, assim é um pouquinho a menos de um tiro de cor por aí? e aí é um pouco de um contêner, um gargante, um pouco de um contêner e aí é um pouco de um pouco de um tipo de coisa Sim, tá? A CIDADE NO BRASIL 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 Bravo, bravo. 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 Bravo, bravo.